Vamos lá pessoal, pra mais uma dica de UPI tá? Mais uma missão que a gente vai tá tentando completar Essa daqui é distância percorrida ao nadar, vou mostrar pra vocês um glitch aí que vocês podem tá fazendo Pra tá completando, então já deixa o like aí, mais uma vez, batendo no 200 likes eu trago a dica de UPI número 5 Então já deixa o like aí que vai tá ajudando muito, então bora lá que tá carregando Pra você fazer esse glitch eu recomendo, dá pra você fazer na equipe do tumulto também Mas eu recomendo fazer no solo, porque tem mais tempo pra carregar a partida E vocês vão tá entendendo o porquê é melhor vocês fazerem aí no solo Então mais uma vez, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal pra gente bater a meta de 30 mil inscritos Então bora lá, vamos só esperar carregar aqui Então vamos lá pessoal, o que vocês devem fazer, tá? Por que que você deve utilizar o modo solo? Porque o tempo aqui é maior, tá vendo? Tá demorando 1 minuto e 24, tá? Dependendo de onde vocês estiverem, quando vocês estiverem na ilha de começo, na ilha do lobby O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão ter que vir até o mar Então se você utilizar o modo solo, vocês vão ter mais vantagem porque tem mais tempo E aqui vocês vão ficar nadando aí, tá? Um tempo Acho que até tem um... Ah não, sei que tinha alguém ali, ó Então tá vendo, ó, começou a contar agora E eu tô aqui nadando e tudo mais, tá? E a hora que vocês vão ver que a hora que eu estiver no lobby Vai ter contado como se eu tivesse nadado até a ilha Vocês estão vendo ali, ó? Você nadou melhor que muita gente Então, tipo, conta essa distância entre a ilha, que fica mais ou menos pra cá, até aqui Então conta uma distância considerável de metros aí Então vale muito a pena vocês fazerem isso daqui Porque aí vocês vão tá conseguindo completar aí Essa distância percorrida ao nadar Então é uma super dica aí pra vocês estarem completando Então, pessoal, eu sei que muitos de vocês querem saber Quanto que dá de metros fazer essa espécie de glitch aí Eu calculando, calculo que dê aí uns 2.000 a 2.500 metros aí, tá? Eu tava com 3.000 e pouco E eu fiz duas vezes e tô com 8.916 Então eu acredito que dê mais ou menos 2.500 por aí Cada vez que você faz esse glitch Então é muito bom você tá fazendo ele Pra você tá conseguindo pá Porém a distância percorrida ao nadar é muito extensa Então, tipo, é 100.000 metros Então o que que você faz? Toda vez que você lembrar Você entra na água pra você ir acumulando aí Que vai ser mais fácil de você tá conseguindo completar Então toda vez que você estiver no lobby E lembrar de entrar na água Você entra e vai ganhar 2.500 de XP Não é obrigatório fazer isso toda vez Porque tem vezes que você esquece e tudo mais Mas toda vez que você lembrar Tenta fazer isso Vocês vão conseguir rapidão aí Mais XP